Porque agora vamos ver o que aconteceu no Horto, Fael Lima. Você estava lá e curtiu muito. Jogo em BH e região não dá pra perder não. A festa da massa foi fantástica, vamos ver aí. Ricardo Oliveira pediu o apoio da massa alvinegra. Porque não depende só de nós, dependemos também deles. É uma parceria. E ela compareceu mesmo. E ainda foi bastante animada com o místico grito do Eu Acredito. Eu acredito! E valeu a pena acreditar novamente. Quando a bola rolou, a alegria alvinegra aumentou ainda mais. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, o Galdezani cruzou. Ricardo Oliveira cabeceou. Sidão defendeu. A bola ainda tocou na trave e bateu na canela de Regis para entrar. Sofrido, mas foi o gol que deu a vitória para o Galo, contra o São Paulo. A vitória é nossa, é o gol da perseverança, é o gol da luta, é o gol de acreditar. O maior jogo vira. A gente sabe que esse esporte, ele é assim, ele é uma gangorra. Por isso que quando você está em cima, você não pode, porque ele sabe que você é o máximo, que você é o cara. Porque o futebol te joga para baixo também. É nesse momento que você mostra que é o cara, quando você não desiste. Não estou falando de mim não, estou falando da entrega de todo mundo hoje aqui, do apoio do nosso torcedor. É o gol da perseverança. Pronto, agora sim, rendimento agradou e placar também. A equipe competiu demais, guerreou do começo ao fim, né? Sobe vencer o jogo e está tomando de parabéns. São três pontos importantíssimos. Mesmo com o resultado, o Atlético não sai da sexta posição. Mas olha o G4 mais de perto. Se o Grêmio perder para o Santos nesta quinta-feira, o Galo ficará a três pontos do Flamengo, quarto colocado. A gente trabalha muito, a gente sabe do potencial. A gente sabe que estamos devendo o nosso torcedor. A gente sabe que a nossa colocação dentro do campeonato não é o que nós merecemos. Não é justa pelo que nós fizemos. Tá? Mas nós temos que levantar. Quando você está em cima, cuidado. É muito difícil o campeonato brasileiro. Mas quando você estiver embaixo, não se sinta morto, que o campeonato não acabou. Tem muita coisa ainda. Nós vencemos o jogo hoje aqui, frente ao primeiro colocado. A gente tem que comemorar isso daí. Viu, Galo? Recado para você. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Não tem esquerda nem direita. Para presidente, Ricardo Oliveira. Esse cara falando. Você acha que... Eu achei que era falar. Se você, repórter, quer entregar sua vida para Deus, dá o passo para frente agora. Passa dessa graça de graça. Pode ir. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ricardo Oliveira para presidente. Daqui a pouco, os menores momentos, lance polêmico e tudo mais. Agora, Fael, o chamamento do Ricardo Oliveira pegou a torcida de jeito? Eu conversei com os torcedores. Eles falaram que compraram ingresso por causa da entrevista do Ricardo Oliveira, que se sentiram motivados novamente. Agora, ô, Ricardão, eu já abri conto na Assembleia de Deus e lá tem um sapatinho de fogo. Coloca uma chuteirinha de fogo. Quem sabe o negócio volta a funcionar. Pera aí, não. Sobe no, sobe no. Muito perigoso isso. Você não acha, não? Muito perigoso isso. Você vira e fala para o cara assim, não, o tal que o Ricardo, não sei o que, tal, fiquei motivado, o outro ficou motivado e tudo mais. Aí você vira e fala assim, ó, ô, Ricardão! É, ele não tem perigo não, porque ele já é o Ricardão da casa dele, né? Vamos lá. O Thiago Largo precisava consertar a defesa do Atlético e parece que melhorou, que evoluiu a defesa. Três gols nos últimos seis jogos. E eu já falei aqui que o Galo é o Kiko tocando violão. A gente já viu no Chaves aqui. Coloca a mão aqui, você fala, agora coloca a mão aqui, agora coloca aqui, ele tira. Agora é o ataque que tem que voltar a funcionar. O Thiago Largo está acertando o time, mas essa meiuca, ah, essa meiuca com o Tomás Andrade. É muito nome e pouca gente resolvendo. Tomás Andrade, Natan, Terence, todo mundo que tem ele. Cazares, Luan, muita gente no meiuca e pouca gente que está decidindo efetivamente. Eu, por um momento, com tanta crítica, eu achei que você estava falando de outro time que voltou a perder ontem e está em queda livre, que a gente vai sacudir a rede. Eu elogiei a Zaga, eu elogiei aqui, critiquei a parte que não está funcionando também. Não está funcionando nada no rubro negro, né, seu Jair? Sacode a rede com o novo líder, chegou. Internacional no beira.